O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, se encontrou neste domingo com representantes da comunidade judaica no Rio de Janeiro. O tema que vem rondando a visita de Netanyahu ao Brasil, a primeira ao país de um prêmio israelense, é a transferência da Embaixada Brasileira para Jerusalém. Netanyahu afirmou que teria conversado com o presidente eleito, Jair Bolsonaro, sobre o assunto. Bolsonaro também disse isso, vou mudar a Embaixada para Jerusalém. Não é uma questão de se, mas quando. O presidente Trump disse a mesma coisa e mudou a Embaixada. O presidente Bolsonaro vai fazer o mesmo. Bolsonaro disse em novembro que pretendia seguir os passos de Trump em relação à Embaixada, mas depois retrocedeu, afirmando que o assunto ainda não estava decidido. Os produtores de carne brasileiros temem que a mudança ameace suas exportações aos países árabes, avaliadas em cerca de um bilhão de dólares. Estas nações e os palestinos veem Jerusalém Oriental como capital de um futuro Estado palestino. Israel afirma que Jerusalém, em sua totalidade, é a sua capital e deseja que as embaixadas sejam transferidas para aquela cidade como amostra do apoio internacional. A maioria dos países apoia negociações entre Israel e palestinos para estabelecer o status de Jerusalém como parte de um acordo de paz mais amplo. Bolsonaro já disse que deseja ter laços mais próximos com Estados Unidos e Israel, rompendo com décadas de políticas de centro-esquerda que buscavam posicionar o Brasil como uma potência latino-americana que nutria relações com todos os países. Legenda Adriana Zanotto